Bom dia, bom dia, tá piscando, tá gravando, salve, salve, firmeza total, quem vos fala aqui é Klebre com mais um vídeo, diretamente de Laiatuba, é isso aí, bom dia, segunda-feira, véspera de feriado, a cidade meia pacata, o pessoal realmente aí viajando, e nós estamos aqui na nossa batalha, Nathalys Capes, com a graça de Deus, tentando com que nossas vidas melhorem, sejam produtivas, saudáveis principalmente, né, tentando transmitir uma alegria, trabalhando com uma mercadoria bacana, que atenda aos ansejos dos fãs, clientes, clientes, fãs ou clientes, às vezes o cara nem sabe quem sou eu, ele tá lá no Google, tá lá e tal, então ele não vem porque eu sou tiozão, por nada, ele tá à procura de uma peça, de um escapamento, e eu tenho pra servir, beleza, então é isso aí, falamos diretamente aqui de Lindaiatuba, estamos indo agora pra casa buscar a Yana, e ela já tá a 200 por hora, graças a Deus, não tenho o que fazer se ela parar de atender, ela vai atender agora, 10h30, tô indo buscá-la, e ela já quer ficar com o carro, não, 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 eu te deixo na loja, eu falei, pô, acabou o negócio, é, vamos lá, né, vamos, é, eu tento fazer todas as vontades dela na medida do possível, né, não deixando ela bem, bem assim, à vontade, pra não ter pressão, pra não ter nada, assim, entendeu, ela faz o que ela quer, eu só pressiono pra ela não trabalhar tanto, né, não pode, não pode, tudo bem que ela tem, os pacientes dela que ela tem que dar o, o atendimento marcado, planejado, né, porque ela é muito sistemática, graças a Deus, admiro essa qualidade dela, né, ela é hiper, super, mega profissional, como tem que ser, ainda mais, né, tratando na área da saúde, né, saúde bucal, que é o caso dela, que ela é dentista, porra, você tem que ser pontualíssimo, tem que, né, ela mudou bastante, ela era merda, porque assim, quando eu a conheci, ela atendia 10, 12 pessoas por dia, era loucura, 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 então ela começava a trabalhar às 9 horas da manhã, parava pra ir buscar as crianças no colégio, ou uma, duas horas, ou uma hora, sempre atrasada, e voltava pra trabalhar, só que aí não tinha hora pra ir embora, ir embora 9 horas, 10 horas, você entendeu? Então ela foi sempre, né, e sempre será uma pessoa assim, a 200 por hora, e nessa época aí, por causa do acúmulo de pacientes, né, ela dava aquelas atrasadas e tal, mas aí ela chegou a esse consenso, eu fiz ela chegar a esse consenso, que o melhor é você ter uma qualidade de atendimento, no sentido de não deixar ninguém esperando, ter uma agenda bacana, né, do que ter um puta monte de cliente e pecar por esse lado, e ela foi entendendo, foi entendendo hoje, só que infelizmente, né, meu, agora eu quero que ela não trabalhe, mas não tá tendo jeito, ela quer trabalhar, fazer o quê? É isso aí, meu, então se você tem um problema em casa aí, tente ajudar a pessoa que tá do seu lado, ou se você tem um problema, tenha paciência com a pessoa que tá do seu lado, porque o negócio é louco, você entendeu, meu, o negócio é brabeza, se você não tiver consciência da situação, é, é, o negócio é complicado, então é isso, todos nós temos problemas para serem resolvidos, né, meu, então a gente, cara, esse negócio aqui tá meio esquisito, hein, mano, não tá bem sinalizado, meio que abandonaram a obra, olha lá, o cara tá pelejando pra entrar lá, pelejando é foda, hein, então é isso, vamos embora, e aí rapaziada, como é que estão os eventos, acontecendo o quê? Tá esquisito, hein, mano, transitations, esquisitations, vamos aqui, mas trabalha à direita, ó, caminho de casa, são exatamente 20 para as 10, passado CC, eu gosto desse carro, hein, uma linha agressivona, assim, bonito, apesar de já ter uns dias, né, mas é um Passat CC, mano, e aí 3 pau leva o motor do cara É, o carro ofereceu o motor V8 Diz que tá parado há 12 anos Tem o motor e cabe e tal Quero 5 milhão, tá bom Olha lá, um parigrandão pra ele Com o celular na lata Tá nem aí com porra nenhuma Tá bom E aí rapaziada, uma opinião de vocês Estão vendo aquela placa lá em cima O cara veio fazer orçamento aqui Tá vendo que tá com preço lá O que vocês acham, dá pra ver de longe Colocar uma dessa na loja Com o meu logo E vender propaganda pras pessoas Que quiserem também O que vocês acham, dá uma olhadinha Ajudem aí, dê sua opinião Custa 15 15 mil Olha lá, é legal, hein, irmão Sabão em pó Drive-thru, você põe várias coisas É um software É, legal, né O que vocês acham Vamos lá O que vocês acham, coloca ou não Uma placa dessa Ó Forte gesso Forte gesso Ali já descarregando o gesso Você vê os caras Mudaram pra cá É O cara é mó fiscal de obra Fazer o que, né Tipo, é isso aí Então eu entendi, ó A casa bonitona Que eu vejo quando eu venho de lá Eu não vejo quando eu vou pra lá Que é essa casa aqui Qual que é? Se eu não me engano É essa daqui, ó Não Não, não, não Não Nenhuma velas Será que é aonde a casa? Muito estranho É, em Gaiatuba Tempo esquisito hoje, hein, mano Tempo esquisito Tempo esquisito Então, ó Se tá com problema Para Pensa Põe a nave no lugar A pruma Não haja Pela emoção, né Pelo coração Tente colocar a razão Acima de todas as coisas Que você for fazer Isso aí eu acho que é bem importante Quanto tempo de vídeo nós temos? Quanto? Nove e oito Nove e oito Nove e oito Mas só vem comigo Mas nesse término de vídeo Chegando em casa Obrigado você, meu querido Obrigado você Tratorzão Márcio e Ferguson Isso aí é da administração Ele faz uma Uns terrenos que ainda não estão construídos Principalmente, né Mas estão sempre dando uma Pai nada no negócio Pro mato não subir Olha lá Tudo aplanadinho Tudo bonitinho Tem uma conservação Parece que tem um condomínio, né Parece que tem um condomínio Vamos aí, filhão Vamos lá Chegando em casa Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado pela atenção De todos vocês aí Eu tô cortando o vídeo Pra acabar o vídeo, né Porque se deixar passar Ele corta sozinho Valeu? Obrigado Obrigado mesmo Um beijo no coração De todos vocês